Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras recentes. A primeira leitura desse vídeo é A Fairy of Bones and Gold, da Hayley Turner, seguido pela continuação desse livro, que é All Souls, Near and High. Eu peguei esses dois livros para ler um depois do outro, porque foram leituras bem rapidinhas e divertidas, né? É uma série de fantasia urbana, onde o fantástico é tratado como normal, como parte da vida das pessoas, né? Tanto que tem um braço da polícia que só trata de casos paranormais. E aí o protagonista do livro é parte dessa organização policial, né? Ele, obviamente, tem um passado misterioso, né? Relacionado a uma guerra mundial fantástica que aconteceu uns anos atrás. E ele tem, assim, uma relação com os deuses. Então, nesse mundo, o panteão de deuses de várias religiões, não só a grega, como a asteca, a japonesa, etc. Existem de verdade e eles podem escolher humanos para serem as suas pontes, né? De comunicação. E o nosso protagonista, ele tem uma relação com os deuses do panteão grego. E aí o primeiro livro começa quando um desses deuses some. E daí o protagonista, ele tem que descobrir o que aconteceu, porque esse sumiço e as pessoas que estão aparecendo mortas podem ter a ver com a guerra que aconteceu uns anos atrás, né? E daí nessa confusão ele vai se encontrar com um lobisomem. E daí, obviamente, vai acontecer um romances entre os dois e tal. Filipe, papapó, você sabe, né? Pra onde que essa estrava aí? O primeiro livro, como eu falei, é focado no panteão dos deuses gregos. O segundo livro daí já dá uma reviravolta e foca nos deuses aztecas, o que foi muito legal. E assim, no geral, é um livro realmente que foca mais no plot do que no romance. Então o romance é realmente um subplot, não é o ponto principal do livro. É um livro super rápido, como eu falei, eu li um depois do outro, assim, rapidinho, se não me engano, no mesmo dia. Essa parte dos deuses também é bem legal e tal. É aquele tipo de fantasia urbana que é diferente o suficiente pra te chamar atenção, mas ao mesmo tempo previsível o suficiente pra você ler, assim, bem rápido e não precisar de muito poder mental pra tentar entender o que tá acontecendo. É aquele negócio, né? Não é nenhuma obra-prima, mas é a série perfeita pra você passar o tempo e se divertir. A mesma coisa com os personagens. O protagonista, na verdade, é bem, assim, mais do mesmo. A gente já viu esse tipo de protagonista em vários outros livros, principalmente livros de fantasia urbana, né? Mas é desenvolvida de um jeito simpático, né? Então o protagonista, apesar de não ser super diferente, ele acaba sendo bem simpático por causa do jeito que a autora desenvolve ele. Mas o ponto mais legal que eu achei dessa série foi o romance. Porque eu achei que, assim, o desenvolvimento dele tá sendo bem diferente do que é esperado de um romance porque os personagens não se apaixonam em um primeiro momento. No final do segundo livro, eles ainda tão nessa fase de, tipo, ai, eu não diria que é amor, mas a gente tá caminhando pra esse ponto. E daí, sabe, tipo, você tá no final do segundo livro e você lê isso e você fala, nossa, como... e eles já tão juntos, né? E você fala, nossa, como assim, eles não se amam se eles já tão juntos? Mas daí o protagonista menciona o dia que é e daí você percebe, não, mas faz só um mês que eles tão juntos, sabe? Faz, se eu não me engano, dois meses que eles se conheceram. Então, assim, na vida real faz sentido, tipo, que, não, eles não tão apaixonados já. Mesmo que eles já estejam juntos namorando, eles, né? A palavra amor, né, faz sentido não ter aparecido ainda, né? Mas isso é muito, nossa, como assim, para um livro, né? Porque a gente tá tão acostumado com personagens que se conhecem daí três dias depois e já tão falando, nossa, eu te amo, eu mataria 500 mil pessoas por você, eu morreria por você, não sei o quê. Quando eles se conhecem faz dois dias. Que daí quando você vê um romance sendo desenvolvido de forma lenta, você fala, nossa, como assim? A próxima leitura foi Devoção, da Péry Smith, que, sinceramente, assim, esse livro tá perdido em algum canto aqui no instante, mas eu tô com preguiça de procurar, então vai a foto dele mesmo. Eu ganhei esse livro em uma caixa da tag literária do ano passado, se eu não me engano, mas eu vi que Devoção vai ser lançado pela Companhia das Letras, pro público em geral, esse ano ainda. E Devoção é basicamente uma mistura de não-ficção com ficção. Porque é um conto chamado Devoção, né? Mas antes de você ler o conto, a autora vai explicar como que ela chegou na ideia do conto, como ela desenvolveu ele e tal. Então vai ter toda essa parte de não-ficção relacionada à escrita, como que é o processo de escrita da Péry Smith, né, e tal. E daí depois passa pro conto. Esse não é o primeiro livro da Péry Smith que eu leio, né? O primeiro livro que eu li dela foi o Apenas Garotos. E eu falei, né, que apesar de eu ter gostado do estilo de escrita dela, a personalidade dela não me interessou. Eu não gostei do jeito que ela desenvolveu aquele livro de não-ficção. E daí lendo Devoção, eu meio que percebi a mesma coisa, sabe? A parte de não-ficção não me interessou. Porque ela escreve muito bem, mas do jeito que ela mostra as ideias dela e do jeito que ela mostra a vida dela, me parece muito artificial, muito assim... Estou mostrando uma versão idealizada da minha vida, sabe? Mas aí, quando chegou no conto, eu fui surpreendida positivamente porque, né, como eu falei, a Péry Smith escreve muito bem. Então, quando chegou realmente na parte de ficção, eu gostei muito mais da escrita dela. A história não é uma história bonitinha. É sobre uma menina de... Eu não lembro quantos anos ela tem, mas ela tem menos de 18 anos. E daí ela acaba se envolvendo com um cara muito mais velho. Só que a história realmente mostra que o cara está manipulando ela. Não é um negócio romântico, sabe? Mas quem tem gatilho relacionado a esse tema, né, talvez tome cuidado. A relação dela com aquele cara vai ser envolvida com o próprio processo artístico da menina. E daí, o jeito que a Péry Smith junta essas duas coisas eu achei muito interessante. Então, assim, eu gostei do conto, mas o problema é que o conto é só a metade do livro, sabe? E a outra metade, que é parte de não ficção, não me interessou. Então, assim, se a Péry Smith... Eu não sei se ela lançou outras coisas de ficção mesmo, né? Porque eu só ouço falar das coisas de não ficção dela. Mas eu vou procurar pra ver se ela lançou livros de ficção mesmo. Que daí eu acho que se eu der uma segunda chance pra autora, eu acho que vai ser realmente com livros de ficção. Depois eu li Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Eu peguei esse livro depois que eu li Mulher, Raça e Classe, de Angela Davis, né? Porque eu peguei a Angela Davis e achei maravilhoso. E daí falaram, não, você vai gostar da Angela Davis? Leia a Bell Hooks. Eu peguei a Bell Hooks pra ler também, né? E assim, esse livro, ele foi conceptualizado pra ser um livro de introdução para o feminismo. Falando, assim, de todos os pontos relacionados ao feminismo. Pra quem não sabe de nada, pegar e ler e entender. E assim, por um lado, realmente esse é um livro que fala de vários pontos relacionados ao feminismo. Desde família, até sexo, feminilidade, masculinidade, criação dos filhos, trabalho doméstico. Eu acho, assim, realmente ela pega uma gama, assim, bem ampla de assuntos ligados ao feminismo pra falar sobre. E isso eu achei muito legal. A única coisa é que como sendo um livro conceptualizado pra ser introdutório, eu achei que ele não foi introdutório suficiente. Principalmente o começo. Porque, primeiro, ela usa uma linguagem bem acadêmica. Eu achei, assim, ela... O estilo de escrita dela é bem acadêmico, né? O que faz sentido pra Bell Hooks é ligada à academia e tal. Mas eu acho que, assim, para uma pessoa leiga, pra pegar esse livro, assim, pra ler, talvez tenha um pouquinho de dificuldade por causa disso. E, segundo, porque esse livro não tem nenhuma citação de fonte, nem nada de onde ela tira as informações dela, nada. Então, assim, principalmente o começo, quando ela vai falar de como o movimento feminista surgiu, da luta contra a escravidão nos Estados Unidos e tal. Se você já não tem um conhecimento prévio sobre essa situação, né? Sobre esse momento histórico, eu acho que, assim, talvez você acabe ficando meio perdido. Porque a Bell Hooks, ela não faz referência a ninguém, ela não faz referência a nada. Ela simplesmente fala, sabe? E deixa você tentar entender do que ela tá falando. Então, assim, meio bizarramente, eu achei que o livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, é mais introdutório do que esse livro da Bell Hooks. Porque quando a Bell Hooks, ela vai falar, principalmente, dessa parte de como o movimento feminista americano surgiu, né? As relações entre raça e gênero, etc e tal. Eu li aquela parte e falei, ah, eu lembro quando a Angela Davis explicou como isso aconteceu. Então, eu entendi o que a Bell Hooks tava tentando falar por causa da Angela Davis. Em questão de ordem, de leitura, né? Eu acho que as pessoas realmente começam com Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. E daí, depois, passem para Feminismo para Todo Mundo, da Bell Hooks. Que eu acho que daí torna a leitura da Bell Hooks mais compreensível. Pra quem é realmente leigo, né? Sobre toda essa questão, não sabe de nada. Se você não é leigo, né? Já tem um background, tem um fomento feminista e tal. Eu acho que daí, obviamente, né? O livro se torna bem compreensível. Depois eu peguei uma antologia de contos que se chama Irregulars. Que, assim, todos os autores escrevem contos individuais, né? Com histórias únicas, mas todos se passando no mesmo universo. Que é um universo onde a magia existe. Então, é um mundo de fantasia urbana. E daí tem essa organização policial, que é os Irregulars. Que mediam, né? A relação entre o mundo mágico e o mundo humano. E tentam manter, né? Esse mundo mágico em segredo. Essa antologia usa, basicamente, assim, os mesmos autores de uma outra antologia que eu li ano passado. Que eu só peguei aquela antologia pra ler por causa da Jim Hale. E daí aconteceu a mesma coisa com esse livro, né? Eu só peguei pra ler porque eu queria ler o conto da Jim Hale nele. A minha experiência de leitura nesse livro foi basicamente a mesma da outra. Apesar de que eu acho que eu acabei gostando um pouquinho mais de Irregulars. Porque, assim, o primeiro conto foi o pior de todos. Eu não terminei. Eu desisti de ler porque, assim, eu não aguentei o estilo de escrita da autora. Eu odiei os personagens. Eu odiei a construção de mundo que ela tava fazendo, sabe? Eu não ligo pra Goblins. Então, assim, odiei. Mas as outras histórias foi, assim, de três estrelas pra cima. Eu acho que a maioria acabou sendo três estrelas. Teve alguns outros que eu gostei mais e que, assim, eu achei que acabou faltando um pouquinho de tempo pra desenvolver mais, sabe? Se fosse um livro mesmo, eu acho que eu teria gostado mais. E daí, é claro, a antologia, ela fecha com o conto da Jim Hale. E o conto da Jim Hale é o melhor de todos, né? Assim, como sempre. Perfeito, cinco estrelas e tal. Então, assim, achando a média, né? Entre o conto que eu desisti de ler. Então, uma estrela. O conto da Jim Hale, cinco estrelas. E o resto, que tá aí na três estrelas, três e meio, né? Acabei dando três estrelas no geral. E a última leitura que eu vou falar nesse vídeo foi Consortium with Dragons, da Sarah Trevor. Esse é um livro de fantasia que, assim, a história é meio que cinderela com dragões. Vai ter o personagem principal, que ele é filho de um nobre que perdeu toda a sua fortuna. E daí, como ele não tem nenhum prospecto futuro, né? Sendo que o pai arruinou o reino deles. Ele vai pra um baile que vai estar acontecendo na capital daquele reino. Onde vários filhos, né? De pessoas nobres vão até lá. Porque o rei tá procurando, né? Um consorte. Tá procurando alguém pra se casar. E daí vai acontecer meio que esse concurso pra ver quem vai ser o escolhido do rei. Assim, uma cenapse bonitinha, né? Ah, e o que dragões tem a ver, né? É porque o reino, ele tem uma relação com o reino dos dragões. Daí o rei, ele é meio que a ponte de comunicação entre os dragões e os humanos. E daí ele precisa de alguém pra ajudar a fazer todos esses rituais relacionados a dragões e tal. E por isso que ele tá procurando alguém, né? E daí, obviamente, o protagonista, ele vai acabar tendo uma relação, né? Um link com os dragões e tal, e etc. Mas assim, uma cenapse bonitinha, né? Eu peguei e falei, ah, vai ser fluffzinho, etc. E foi bem isso mesmo, mas... Assim, eu devia ter lembrado que, na verdade, eu odeio a história da Cinderela. Porque muitos dos problemas que eu tive com esse livro foi meio relacionados a isso, sabe? Eu simplesmente não gosto desse tipo de história. Outros problemas que eu tive fora, mas em questão de construção mesmo. Eu achei que a autora, ela não desenvolveu o romance o suficiente, né? O rei, ele pareceu um personagem muito raso. Ele não foi desenvolvido nada. Ele não tem nenhuma personalidade, além de ser um cara legal que trata um menino bem. Não tem nenhuma complexidade do personagem, além disso. Também a parte dos dragões, sabe? Eu não sei por que enfiar dragão no meio se vai ser só um detalhe na história. Eu queria que tivesse mais cenas relacionadas a isso, mas não teve. Mas, assim, o que mais me irritou nessa história mesmo foi essa parte relacionada à Cinderela. Porque o protagonista é muito princesa da Disney, versão masculina. Sabe quando o protagonista é tão inocente, tão bonzinho, que... Ao invés de ser um negócio que faz você gostar dele, na verdade faz você odiar o protagonista? Eu não sei se isso acontece com outras pessoas, mas, assim, comigo isso acontece. Se o protagonista é muito bonzinho, me irrita. Então, foi isso que me irritou mesmo na história. Foi uma história levinha, divertida, né? Terminei rapidinho pra ler, por ser assim, né? Dei três estrelas, né? Mas, assim, protagonistas Disney realmente não fazem o meu tipo. Bom, então é isso. Eu tinha chegado perto de me atualizar com esses vídeos de leitura, né? Chegar, acompanhar realmente o meu ritmo de leitura. Mas, aí, chegou em maio e eu li, assim, 17 livros. Então, voltei a estar hiper atrasada com esses vídeos de leitura, né? Vou ter que correr com eles pra alcançar realmente o ponto que eu tô. Mas, enfim, né? Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os meus links estão na caixa de descrição. Assim como os links de todos os livros que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!